Levante as suas mãos ao alto e cante comigo, diga, diga Te amo Deus, sua graça nunca falha Todos os dias eu estou em suas mãos Diga desde quando me levanto, vamos Desde quando me levanto, eu cantarei a bondade de Deus Então joga essa mão linda lá no alto e diga És fiel em todo o tempo, vamos, cante Em todo o tempo, em todo o tempo, cante isso Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Ai, dá um glória a Deus aí, vai Com a doce voz Que me guie bem ao fogo Que me guie bem ao fogo Na escuridão, na escuridão Sua presença me conforta Diga, eu sei que és meu Pai Eu sei que és meu Pai Então meu amigo és Eu vivo da bondade de Deus Então joga a mão lá no segundo andar e canta És fiel em todo o tempo És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Levante as mãos e diga És fiel em todo o tempo Sabe o grito aí, canta És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Ele é tão Com todo o fôlego que Levante as mãos e diga Eu cantarei Eu cantarei Alguém aqui para levantar a mão E dar um brado de glória a Deus aqui Alguém para levantar as mãos Vai no alto jogar A voz lá no alto e cantar Isso Bota a força nessa voz Diga a tua bondade Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Me seguirá Diga eu me rendo a ti Eu me rendo a ti Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Me seguirá, eu digo, eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Entrego tanto a Ti Tua bondade me seguirá Alguém pra aplaudir o nome de Jesus aqui e celebrar Aplauda o nome de Jesus, mistura essa palma com glória aí, meu filho Mistura essa palma com aleluia Levanta a mão agora, quando ele canta isso aqui, canta Temer por quê? Guardado por quem nunca perdeu Teu nome é Irás pra ver de novo Joga a mão lá no terceiro andar e diga, haja Haja o que houver Venha o que vier Eu creio em Ti Eu não vivo do que vejo Eu vivo do que creio Irás pra ver de novo Bota força nessa voz aí, meu filho Diga a tempestade, canta A tempestade Não vou roubar a minha fé É em Ti, meu Deus Diga a tempestade, canta Temer por quê? Tchau, tchau, tchau 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 Tchau